Oi, eu sou o Thiago Reis e galera, eu acordei um pouco mais cedo que o nosso rei do gado da terceira temporada da Fazenda Blackstone e eu vou falar a verdade pra vocês, não é a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de vídeo como bem vocês sabem, eu posso correr o risco de ganhar uma punição por fazer isso ou ao contrário, meus amigos vão gostar demais dessa experiência e vamos se divertir na piscina Galera, seguinte, hoje eu vou transformar a nossa piscina em um balde de sangue hoje eu vou transformar a nossa parada aqui e levar pra outro nível Bom, moleque, é o seguinte, tá ventando muito, mas eu preciso pelo menos começar esse vídeo É claro E até que todo mundo acorde e veja a bagunça que a gente vai fazer, o negócio vai fazer Acordaram já algumas pessoas, mas outros ainda não Então galera, vamos começar, lembrando que esse vídeo, ele pode me dar um prejuízo Pode ser que eu tenha que trocar o refil da bomba e custa uns 300 reais Mas vamos lá Molecada, olha isso aqui, só um, só um já fez essa bagunça Vamos ver o que faz 15 desse Vamos lá galera Mano, olha isso aqui Nossa, que bagulho louco, mano Ai, eu gosto de fazer isso Só joguei 4 Cara, vai ficar sinistra essa água, hein Segura aqui, Teco Vou jogar o resto Ninguém vai entender nada, mano, é que todo mundo acordar e vai falar Quero que é que você acaba assim, mano Vamos jogar o resto Vai jogar tudo? Tudo Sem exceção, mano Você viu, ó, filma de cima assim, ó, como se fosse um desvalidinho, ó, olha que louco Olha, ele é na hora Na hora É o seguinte, eu vou jogar o restante e vou finalizar e eu mostro a vocês como essa parada vai ficar 6 horas e meia depois Bom, molecada, esperamos anoitecer Dani, antes de você ir tomar seu banho Olha o parca O que que você achou? A noite agora ficou bonito Eu falei que de noite vocês tinham que confiar em mim Olha como que ficou a piscina à noite Sabe o que parece? Ficou menstruada e eu tenho água Credo, Dani Tá parecendo? Nossa, Dani, credo A rei do gado toda simpática falando uma coisa feia dessa Feia, menstruar é normal Sangue, sangue sai Credo, gente Então, Renan, não fui eu que falei, viu? Gente, todo mundo sangra Não, mas tá horrível essa porcaria Ah, não tá Tá horrível Eu queria entrar, não vou conseguir entrar agora Eu queria entrar agora Eu entro pra você Então vai entrar Então vai lá É bom que eu já entro, já mergulho e a gente já testa se eu consegui ou não Vai, entra Pode ir? Vai Vai, que eu quero ver se você vai sair vermelho Olha o Thiago ficando naqueles dias Adeus, galera Ai, parece que é um monstro aí embaixo Eu vou embora Né? Tá escuraço É Cara, que não dá pra ver nada Olha o Thiago morrendo aí embaixo Pelo jeito ele foi de F com o tubarão Tá lutando pela vida dele agora É, muito aquela cena de fibra Ai, sobreviveu Uuuu Falar pra você, não dá pra ver muito não, hein? Não dá? Ó, Thiago Qual que é a chance ele fazer o carro? Derruba a ideia, Thiago Mano Não dá pra ver o carro, não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver E pra ver que a piscina vai ficar assim Ah, vai Ó, Teco, vê se eu vou sumir, ó Ah, e sumiu Será que ele vai saber logo logo que ele vai ter punição? Não, não, afinal esse ali tem, eu tenho Só isso não É, o Thiago nem faz isso aí, né? Ai, eu não tenho Esses dots não é comigo É o que não paga, não Ô, Thiago Deu pra me ver? Deu Depois da metade, não Depois da metade, não Ela tá falando de punição aqui, ó Vimpar, tudo vimpar, passar cloro Ah, então você destrói e constrói outra Sessenta mil Que? Destrói e constrói outra Ah, beleza Tá? Bom, eu vou ficar curtindo aqui Você tem certeza? Minha nova piscina vermelha Olha, olha esse Olha isso aqui, mano Isso aqui é roxo, agora tá rosa Olha isso aqui, que lindo, Dani Olha a piscina como que tá Pera aí, olha, Pedro, por favor, respalhe pra mim Thiago, é só comprar um corante transparente Coloca aí e vai tirar o vermelho Não é assim? Tá horrível Faz sentido Renato, eu falei pra limpar, você quer uma piscina vermelha? Meu brother, tá louco? Tô junto com o cara, tá um cuspião aí, Eduardo Ah, então você vai ajudar a limpar Vai ter que posibilizar Renato Limpar, tá tudinho, você tem até amanhã pra limpar Nossa, é tão gostoso da horde Deco Tá chegando o seu dia, tá? Deco Vamos aproveitar aqui essa piscininha agora Já que não importa, meu brother Meia noite naquele dia Bom, galera, só um desafio na piscina Vermelha, quer tentar? Não, você é rei do gado Ficou tão divertido, tão legal, mano É, mano, é isso que eu falo Não, você é rei do gado? Não, você é rei do gado? Não, não se diverte, mano Não, não precisa se fosse o seu Eu nem limpar, viado Eu não vou limpar Deixa de jeito aí, todos Quanto tempo, assim, até o final? Não, deixa até a quarta temporada Você não quer que eu participe da roleta? Ah, tá dando uma dica de urbano Ah, que maldade Deixa eu ver aqui, ó O cara não quer que eu participe da roleta É, que eu vou passar com a bicicleta Eu vou encerrar esse vídeo, galera Porque parece que tá calor, mas não tá Tá friozinho, né? Tá muito frio, mano Olha isso Vou mostrar pra vocês Que o profissionalismo não vem da bicicleta Vem de quem tá passando com ela De primeira Vai Vem de quem tá passando com ela Vem de quem tá passando com ela Que, que? Vem de quem tá passando com ela Vem de quem tá passando com ela Ué, eu te dei a oportunidade Você não quis? Vem de quem tá passando com ela Mais uns 40 minutinhos 20 minutos esse vídeo No máximo, irmão Olha, eu vou passar Se eu passar, você bate palma Eu vou acabar o vídeo Se eu cair Você tem que tentar Você daí Bora fazer Pode ser? Todos os seus amigos Tô falando sério Se eu passar, você bate palma Eu encerro o vídeo Se eu não passar, você vai tentar Então vamos, galera É assim Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal do Thiago Escreve no meu Tamo junto É nóis Valeu, falou e fui! É isso, galera Valeu Falou Fui Fui